E aí, meus amores, tudo bom com vocês? Bem, agora há pouco acabou a sessão, a última sessão do mês de dezembro, tá certo? A gente já vai estar entrando no tempo do festejo de Santa Bárbara, que é de 8 a 12 de dezembro. Então, vocês são os nossos convidados, vocês outras tendas de outros lugares. Sintam-se todos convidados para comparecer a essa data tão especial. De 8 a 12 de dezembro, eu espero vocês aqui na tenda Santa Bárbara, da minha querida mãe de Santo Gleice e nosso querido mestre Pai Romário, aqui de Codó. Então, eles convocam e convidam todos os pais, mães e filhos de santo e população em geral que gosta de um tereco, tá certo? Então, se liga aí, essa sessão eu gravei um pouquinho, tá certo? Para todos vocês aí que gostam, que me acompanham aqui no canal. Eu quero dizer a todos vocês que a tenda Santa Bárbara foi uma passagem de aprendizado que é onde eu sempre vou amar e respeitar, né? Aconteça o que acontecer, tá certo? Então, se liga aí no vídeo do Pai de Santo Romário. Beijo e até dia 8! 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 Beijo e até dia 9! 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 Eu não acudei, eu não acudei, eu não acudei Eu não acudei, eu não acudei Eu não acudei, eu acudei, eu acudei, eu acudei Eu acudei, 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 eu acude Obrigado.